Olá pessoal, bem-vindo ao diário de uma jornalista marcial, uma guerreira marcial, voltando, caminhando. Ai, tô cansada, tô cansada, voltei, epa, voltei do meu compromisso agora. Gente, eu sou a Priscila, vocês sabem, né? Eu tenho esse canal, é um diário, vou falando de artes marciais e de outras coisas da vida. A guerra com o hospital continua, isso aí pro resto da vida. Eu desencanei, botei na mão do advogado. Eu não tenho o menor problema, não tenho medo do Hospital Oswaldo Cruz, de jeito nenhum. Eu tenho as provas contra eles, embora eles tenham invertido, estejam praticando assédio judicial. Eu denunciei o hospital, inclusive no Procon, e vou seguir. Nós temos assim a vida inteira, pra azucrinar o hospital, esse hospital. Eu tenho a vida inteira ainda, eu tô me cuidando, cuidando da minha saúde, cuidando da minha saúde mental e emocional, super importante. E vamos seguindo. Tô muito tranquila, tá? Eu tô do lado do bem, da luz, o hospital é que está errado, tá? Ele que causou as infecções, tem mais de 20 reclamações que eu mandei na ouvidoria deles, que não funciona, nada funciona lá. Não funciona nada. Eles não têm o trabalho de proteção ao paciente, à família do paciente, além de todas aquelas infecções horríveis. O hospital continua me perseguindo, mas eu não tô nem um pouco preocupada com isso. E vou seguir, porque eu tô no meu direito, tá? Artigo 5º da Constituição Federal, liberdade de expressão. Eu tô no meu direito de contar o que aconteceu lá, tá? Eu tô no provas, então assim, hoje eu faço, claro, um trabalho muito mais... Aí eu aprendi com o meu inimigo. O hospital me ensinou isso, a falar dele de uma maneira segura, tá? Eu aprendi com ele isso. Você aprende coisas com os seus inimigos, com o seu inimigo, tá? É com o seu inimigo que você aprende, né? Então eu aprendi a continuar falando do hospital, mas com segurança, né? Com comprovações e tal. Então isso me dá um respaldo. Então eu só falo que eu tenho comprovações, tá? Quando eu falo do hospital, cito o hospital, eu falo o que eu tenho comprovações. Bom, vai muito bem, né? O poder do judiciário vai muito bem, né? Dando respaldo pra esses hospitais, né? Afrontarem a Constituição Federal, né? O artigo 5º. E o hospital se acha no direito de me amordaçar e me censurar. Não vai adiantar. Eles podem entrar com mil liminares, mil agravos. Muito mal feitos, muito mal feitos, tá? Os advogados são horríveis deles. Bem agressivos, mas assim, super mal. Eles não sabem nem escrever direito, tá? Fazem besteira, encheram de babaquice lá o processo. Se embananaram, se ferraram, tá? É isso. Mas é isso, né? Castigo. Quem planta, colhe. O hospital tá plantando, ele vai correr. Gente, no meu, na minha profissão, é claro que você publicar um trabalho, sair o seu nome num trabalho, é muito gratificante. Mas a coisa mais gratificante pra mim, no meu trabalho, é eu ajudar pessoas. Quando eu ajudo pessoas, com o meu, com as minhas, com os meus vídeos, com o que eu falo aqui, sinceramente, não tem preço e pague isso. Dinheiro nenhum paga isso, tá? Como é bom você ajudar pessoas com o teu trabalho, com os seus vídeos, com o seu canal, com as coisas que você fala, com o seu jornalismo, com a sua verdade, tá? Então, e quando eu recebo um retorno, né? Eu recebi um retorno do meu canal Hospitais Mortais, né? Que eu falo do hospital e de infecções hospitalares, conto o que aconteceu com o meu pai. E continuei, continuarei contando até o último dia da minha vida nessa terra. Eu vou continuar contando o que aconteceu com o meu pai, nesse hospital aí, tá? É o hospital do mal. Gente, se eles tirarem esse vídeo é porque houve censura, tá? A juíza pediu pra tirar o vídeo, porque se você tem um país que não respeita a Constituição Federal, artigo 5º, que é liberdade de inspeção, você não tem mais nada, né, no país, né? A Constituição Federal é a lei maior e ela tem que ser respeitada. Ela tá maior que tudo, tá? E a liberdade de inspeção, artigo 5º, é o artigo mais importante, tá? Da Constituição Federal. Então, eu tô muito tranquila que eu tô no meu direito, tá? De falar as coisas, acertar o hospital, tudo muito tranquilo. Eu tô sendo censurada. Assédio judicial, no caso, porque eu sou jornalista e o trabalho, o que eles estão fazendo de me censurar e assédio judicial, eles estão prejudicando o meu trabalho de jornalista e a sociedade, tá? Entendam isso? O hospital não tá só me prejudicando, tá? Eu tô preocupando, tá prejudicando toda a sociedade, tá? Então, é muito a parte mais gratificante do meu trabalho, é ajudar pessoas com o meu trabalho, com a minha fala, né? Eu não tenho problema de falar, falo mesmo. Isso ajuda, porque tem pessoas que têm medo de falar, não conseguem falar. Então, eu acabo falando pelas pessoas que não conseguem falar. E isso é muito gratificante pra mim, tá? Assim, não tem coisa mais importante do que você ajudar pessoas com o teu trabalho. Quando você vê que isso tá sendo feito, você fala assim, eu cumpri a minha função. Eu recebi uma mensagem de outra vítima, né? De hospital. Não do hospital, eu sou do Cujoto, tá? Que teve problema de infecção hospitalar. Ela perdeu uma pessoa muito amada por infecção hospitalar. E quando ela vai falando, é óbvio, é impossível eu não me identificar. Porque a história dela é muito parecida com a minha, né? Todas as histórias são parecidas, né? Os casos de infecção hospitalar, eles são muito parecidos, né? Os efeitos são o mesmo. O familiar sofre demais. Você vê o seu parente sendo degradado, sem respirar, morrendo sem ar. É uma morte terrível, tortura total, tá? Uma morte por infecção hospitalar. Você vê isso, você morre junto com ele, tá? E ela me escreveu, queria conversar comigo, sim. Claro, sem dúvida, se eu puder ajudar, eu ajudo. Eu ajudo as pessoas, tá? O meu trabalho é realmente de denúncia, é pra ajudar a melhorar a sociedade, tá? É esse que é o trabalho que eu faço tanto sobre o machismo, quanto com relação à infecção hospitalar e aos hospitais, tá? Ela falou pra mim uma coisa que me fez entender que eu tenho que continuar meu trabalho contra o hospital. Eu tenho que continuar esse trabalho, né? Porque ela me deu um retorno super importante pra mim e que me fez ver a importância do meu canal Hospitais Mortais, né? Não só dele, como dos outros, porque eu reproduzo, né? As mesmas matérias. Ela falou pra mim o seguinte, que foi graças ao meu canal que ela entendeu que ela perdeu, né? Um ente querido e é crime, né? Infecção hospitalar. Ela entendeu que a mãe dela sofreu e foi o meu canal que deu respaldo pra ela entrar na justiça contra o hospital. Né? Os vídeos de fungos, que eu falo da infecção hospitalar, falo das leis, falo dos fungos mais perigosos do mundo, né? Os que estão na Organização Mundial da Saúde. Inclusive, o parente dela teve o fungo. Candida Topicalis, que meu pai também teve. É típico hospitalar, tá? O Candida Topicalis, meu pai teve naquele hospital horroroso, tá? Que você já sabe o nome, que tá me censurando. O da revogação, da liminar censura. É, aquele hospital super tradicional. O alemão. Então, ela... Quando ela me contou isso, né? Que foi graças ao meu canal que ela entendeu e que isso tá ajudando ela, né? Entra na justiça contra o hospital por uma perda, né? De um parente por infecção. Eu fiquei muito feliz. Eu não fiquei feliz pela perda dela, óbvio. Porque é extremamente doloroso, né? Você perder um pai, uma mãe, um parente por infecção hospitalar. É extremamente doloroso. Eu não sei nem explicar pra vocês, porque não dá pra transferir. Não dá pra traduzir isso em palavras. A dor que eu sinto de ter perdido meu pai por infecção hospitalar. Eu não sei, eu não sei explicar pra vocês o que é isso. É você ver a degradação do seu pai, né? Ele lutando contra infecções. É uma luta desleal e covarde, tá? Ele tentando vencer, não venci. Eles dando remédios fortíssimos que prejudicaram o organismo dele. Remédios errados, sabe? Então, é uma série de fatores que te levam, né? A uma revolta muito grande. Então, é uma morte extremamente dolorosa, né? Por infecção hospitalar. Não consigo imaginar o que ele sentiu. Não gosto de pensar nisso, porque eu fico pior. E você sente culpa de ter levado o seu pai num hospital desses, né? Nesse hospital que eu relevei. Eu nunca vou me perdoar por isso. É um trabalho que eu tenho que fazer continuamente. Não tive culpa. Eu levei nesse hospital porque eu achei que era bom. Eu fui enganada. Mas você se culpa de ter levado o seu pai num hospital desse. De verdade. Né? Então, é o trabalho que você tem que ficar fazendo o tempo todo. E assim, eu entendi com a fala dessa moça extremamente sofrida, dolorosa, igual a minha, né? Porque quando você perde também um parente por infecção hospitalar, você... A fala é a mesma, né? A dor é muito parecida, né? Então, eu... Eu entendi que eu tenho uma missão. Eu perdi meu pai, mas eu tenho uma missão de ajudar outras pessoas. Trazer à luz, informar outras pessoas. Porque elas entrem com ação contra hospitais que fazem infecção hospitalar, tá? Porque a responsabilidade... A jurisprudência diz que a responsabilidade é o objetivo do hospital. Então, a gente tem que entrar, sim. A gente tem que falar, denunciar os hospitais que fazem infecção hospitalar pra gente poder diminuir esses casos e menos pessoas sofrerem. Como eu e como essa moça. E como outros sofrerão. Né? Então, porque infecção hospitalar não é normal. É erro médico. É erro da saúde, tá? É erro hospitalar, né? De um estabelecimento. É o erro... É um serviço de infecção hospitalar que não funcionou adequadamente. É um protocolo que não foi seguido. É uma falta de higiene do local, dos profissionais. É isso. É erro humano a infecção hospitalar. Então, eu acho que a minha profissão, ela é boa por isso. Além de você denunciar, né? Hospitais ruins, estabelecimentos ruins. Você desperta as pessoas. Pra que elas também se manifestem. Então, é importante falar. É importante ter um canal. É importante pra rede social denunciar. É fundamental isso pra gente ter pessoas, né? Mais conscientes e que briguem por uma sociedade melhor, uma saúde melhor. Mais respeito dos hospitais. Mais respeito, né? Do poder judiciário. Mais sensibilidade com esses casos. Tá? Então, é isso. Até mais, gente. Tchau, tchau.